Hoje eu vou contar a história da lenda do cemitério de Águas Lindas. A lenda de um espírito de um corveiro que vivia com uma espécie de proteção do cemitério. Tá no ar. Mais um episódio do quadro Lugares Esquecidos. Que barulho foi esse aí galera? Nesse momento um silêncio total aqui. Tem alguém aí dentro? Há muito tempo, em uma noite escura e chuvosa, algo estranho aconteceu no cemitério de Águas Lindas de Goiás. Era o aniversário da cidade e uma neblina densa cobriu o local, criando uma atmosfera misteriosa. Naquela noite, um grupo de jovens aventureiros decidiu fazer uma visita ao cemitério, atraídos pelas lendas e histórias macabras que circulavam sobre o local. Entre eles estava o João, um rapaz corajoso, mas um pouco cético. Maria, uma jovem destemida que adorava o sobrenatural. Pedro, o palhaço do grupo, sempre pronto para uma brincadeira. E Ana, a mais sensível e supersticiosa do grupo. Ao chegar ao cemitério, as campas antigas e a vegetação sombria deixavam a atmosfera ainda mais assustadora. O relógio marcava meia-noite quando decidiram explorar as sepulturas e ler as inscrições nas lápides. Enquanto avançava entre as tumbas, ouviam ruídos estranhos e sussurros soturnos que pareciam ecoar ao seu redor. De repente, uma figura escura emergiu das sombras. Era um homem vestido roupas antigas, com rosto pálido e olhos brilhantes. Ele se apresentou como Tobias, um colveiro que trabalhava ali a via décadas e que havia falecido, historiosamente, anos atrás. O grupo ficou em choque, mas Tobias parecia amigável e queria compartilhar sua história. Tobias contou que durante seu tempo como colveiro, ele tinha se dedicado intensamente ao trabalho e nutria um amor profundo por aquela terra. No entanto, antes de sua morte, ele fez um pacto com forças sombrias para proteger o cemitério de qualquer dano ou intruso. Esse pacto o condenou a vagar como uma espécie de guardião amaldiçoado. Enquanto ouviu as histórias, os jovens começaram a sentir uma aura estranha ao redor de Tobias. O vento começou a soprar com mais intensidade, as luzes das lanternas começaram a piscar e as árvores pareciam ganhar vida. O grupo percebeu que a história de Tobias era real e eles estavam agora envolvidos com algo muito além da compreensão. Pedro, o palhaço, tentou aliviar a tensão fazendo piadas e rindo nervosamente. Mas, para a surpresa de todos, as piadas de Pedro irritaram ainda mais a entidade amaldiçoada. O corveiro amaldiçoado se transformou em uma figura grotesca e sombria, começando a perseguir o grupo pelo cemitério. Correram freneticamente pelas vielas escuras entre as sepulturas, tentando escapar do guardião amaldiçoado. João, Maria e Ana sentiram um medo profundo, mas também uma conexão inexplicável com o corveiro, como se ele quisesse desesperadamente libertar-se da maldição que ali o aprisionava. Finalmente, encontraram uma antiga cripta abandonada e se esconderam lá dentro. A figura sombria circulava a área, mas não conseguia entrar na cripta. Dentro do túmulo, encontraram uma antiga relíquia, um medalhão dourado que dizia ser capaz de quebrar a maldição. Guiados pela sensação estranha que os atraía ao medalhão, João, Maria e Ana decidiram enfrentar o guardião amaldiçoado. Unindo suas forças, conseguiram colocar o medalhão ao redor do pescoço de Tobias. O corveiro amaldiçoado pareceu libertar-se momentaneamente da maldição, mas o preço era alto. Tobias implorou ao grupo para quebrar o pacto que havia feito com as forças sombrias, mesmo que isso significasse libertá-lo para sempre. Com relutância, João, Maria e Ana concordaram e realizaram um ritual que desfaria o pacto de Tobias com o mundo dos espíritos. Assim que o ritual terminou, o corveiro desapareceu e o cemitério voltou ao silêncio. A maldição foi quebrada e os jovens perceberam que haviam libertado a alma atormentada de Tobias para encontrar sua paz eterna. Desde aquela noite, a história do cemitério de Águas Lindas de Goiás ficou conhecida como uma das mais bizarras e assustadoras da região. Algumas pessoas afirmam ter visto a figura do corveiro andando entre as lápides em noites de lua cheia, mas ninguém jamais se aventurou a desafiar novamente as forças sobrenaturais que podem espreitar entre as tumbas desse lugar sombrio. Tchau! 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 Tchau!